Uhulu Vem, dei meu tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar e pra chegar Então, baby, não sou de fazer muita pressão Mas eu vou ficar na tua mão Se você quiser, não pode vacilar e demorar E pra te dominar, vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando E pra escandalizar, dá uma força força Não vou parar até te ver pirando Vem na mão das contas, chega e encosta em mim Onde quero, você sabe que eu gosto assim Ah, 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 ah Ah, 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 ah Bem, dei meu tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar, então vem Não sou de fazer muita pressão, não Mas não vou ficar na tua mão Se você quiser, não pode vacilar Demorar Ir pra te dominar, ir pra te acabeçar Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade com vontade, te encosta em mim Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim Ah 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 Ah